Joga Galera O swing da tartaruga Joga, você foi meu grande amor Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz Viva nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Eu não consigo viver longe de você Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga A dança da tartaruga Ainda te vejo numa tela de cinema E a cabeça pra um lado e pro outro O rabinho da tartaruga também Vai remando É a dança da tartaruga, galera! É a dança da tartaruga É a dança da tartaruga A dança da tartaruga É a dança da tartaruga É a dança da tartaruga Em cada ança da tartaruga É a dança 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 da tartaruga Vim pra pedir de paixão A vontade de viver só com você Sai do chão, vamo lá Por isso você me enganou que hoje eu tô E tá, tá pra lá de bragada Quero ver rebolar Vocês Tá, tá pra lá de bragada Quero ver rebolar Quero ver rebolar